aí 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 pega a putz nossa salve salve galera aqui é o rosa bem-vindos a mais um vídeo galera o vídeo de hoje eu troco para vocês cat goes fish os gatos vão pescar galera esse jogo aqui é um jogo de pesca onde o último que a gente tem que fazer é pescar mano usando esses esse gatinho aí mano ó vamos vender aqui beleza e vamos continuar pescando vamos vamos tentar pescar bastante bichinho nova quest liberada beleza conseguimos aqui ficar na quest nova agora a gente precisa catar um mostarda como a gente faz isso a gente pega esse peixinho aqui e não vende joga ele de novo na água e ele vai virar uma uma isca e a gente precisa pegar não vou ter que vender velho entender porque toda hora tá pegando esses peixes aqui vamos lá vamos lá vamos lá e é isso caso os outros peixes pegar com tudo e deixar pelo menos um para o fim e aí pronto e aí eu pego isso aqui opa beleza deixar pelo menos um para o fim ó 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 off Ave Maria, deschavaram tudo Olha, tem uma vara nova Basic Rod 750, eu consigo comprar God Rod Hum... Tá bom God Rod é melhor, porque eu joguei no level 2 Aqui agora a gente precisa de pegar um bichinho desse Que vai ser bem difícil, porque eles estão lá embaixo, velho Ai meu Deus, eu devia ter vendido mais Não vamos jogando até aparecer Minha Basic Rod Ó, eu consigo jogar bem longe agora, hein Pega, 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 pega Alguém gluda isso aí, pelo amor de Deus Gluda isso aí Sobe, sobe Agora eu vou jogar de novo na água Isso, isso Agora eu vou pegar o peixe mostarda Yeah! Quest concluída Não, 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 ah, não! Não era pra ter feito isso Ah, vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegar um peixe maior Tem que ir dobrando os números das coisas, galera Ah, mano, peguei esse peixe bosta aqui, velho Ah, meu Deus do céu Vai longe, 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 não, não, não quero você não Vai longe Não pega ninguém, velho Catálogos, vamos pegar nova queda Walk next road Tem 750? Vamos pegar essa aqui Peguei Essa daqui, ó Para maior de todas Vai longe, velho Isso Boa, 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 boa Ah, vendi Vendo mesmo Esse aqui tá indo bem mais longe Agora eu vou fazer outra isca Vamos lá Outra isca dessa grandona Ah, mano, nossa Você, você, você Isso Vai, 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 vai Agora Ah, volta aqui Volta aqui, laranjão Ai, meu Deus do céu Cadê o laranjão que tava aqui? Vem, laranjão, vem, laranjão, vem, laranjão Ah, ele tá muito fundo Ixi, foi longe agora pra caramba Não vem, vocês não Nossa, eu tenho que ir mais longe Vem, laranjão, vem, laranjão, vem, laranjão Vem, laranjão, sobe Por favor, por favor Não, não vem, vocês não Vem, 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 vem Você tá bom Você tá bom Vou Vou jogar de novo esse aqui Vou virar outra isca Aí, aí, pega Ah, putz Nossa Não era você que eu queria É aquele cara ali, velho Cuddlefish, Snobfish, Swapper, Roundfish Os médiums Larg e Hug Caraca, mano, vocês viram que passou um peixe voando Passaram um peixe voando, velho Vou jogar esse aqui lá, longeão Não Acredito que veio esse peixinho Ah, que peixinho bosta, velho Nova quest Catch um Grumper Qual que é o Grumper? Ixi, agora Agora ferrou Agora ferrou Grumper ferrou 4 mil Ah, 10 mil Vamos juntar 10 mil Vamos juntar 10 mil pra pegar Power Rod Nossa 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 senhora Nossa, que vacilo que eu fui agora Olha isso, olha isso Olha isso Eu coloquei o míssil O míssil é só um upgrade, velho Ah Pega o grandão Grandão, o grandão, o grandão, o grandão Grandão, o grandão, o grandão Olha isso Nossa senhora Olha o tamanho desse peixe, velho Meu Deus Olha o tamanho disso, velho Olha o tamanho disso, velho Meu Deus, meu Deus Yes Vou vender Vendi, vendi, vendi mesmo Não, meu Pai de comer minha minhoca Aí, refound Beleza Agora eu vim aqui Vou pegar Minha varinha nova Colocar meu upgrade Dive Lurie Tá Agora eu vou pegar minha varinha nova Colocar meu upgrade Dive Lurie Not, not money Tá bom Tá, o Scott então Então Scott E aqui Mais quests 7 mais quests Agora é a varinha Eita A varinha Essa varinha aqui Eu não entendi Agora qual que é dela Nossa, ela vai muito longe, velho Não Não pega minha minhoca Olha aí Nossa, eu quero pegar Aquele peixe barbatana ali, velho Peixe zara batana, velho Ah, mano Puta vida Não dá, galera Os bichos comem minha minhoca, velho Galera Galera Eu tô usando um esquema aqui Que é o seguinte Se você pegar o peixe O peixe for mordido Não Não venda Joga ele no mar E faça E use ele de isca A melhor coisa A melhor coisa que tem pra fazer Vai morder Tá vendo Eu vou usar ele de isca Porque não compensa vender Esse aqui ainda dava 200 ainda Mas a maioria não dá nada Aí agora eu pego esse aqui Esse aqui vale Bem mais Ele vai valer 200 Esse aqui vai valer 450 Entendeu Então não Não venda peixe mordido, galera Ah, quando o peixe tá inteiro Vale a pena vender Qualquer um Todos eles valem São um Vale um bom dinheiro Vale swapper Aí, aí Corre, corre, corre Quatro swappers Boa Consegui Difícil, hein Mas ainda Crash completo Ganhei milão O pior mesmo Foi isso O pior mesmo Foi O negócio, né Opa Rising Pink Cards Lurie Ah Que legal Nossa É Grandinhos Negócios Mas galera Ó A gente vai ficar por aqui Tá Tem mais quests Aqui ó Tem um montão de quests Mais quatro Mais quatorze Tá E a gente vai fazendo No próximo vídeo Beleza Então é isso aí galera Gostaram do vídeo Gostaram do game Querem mais Deixa o like Deixa os comentários aí Certo Aí a gente pode pescar Todos os outros bichos Ver todos os outros upgrades E é isso aí Beleza Então deixa o seu like Se inscreve Vejo você no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau